Está o Tiago Campos, que é o diretor de inovação e desenvolvimento da Secretaria de Esportes aqui do Estado do Paraná. Hoje a gente está recebendo, ontem esteve aqui por mais de uma hora, o secretário de comunicação. Hoje está o Tiago aqui representando a Secretaria de Esportes, o secretário Hélio Verbinski, que é o secretário de esportes do Estado. E está o Eduardo Sasaki, nem vamos falar que é coordenador de esportes da Secretaria. E eles vêm para um grande evento. E amanhã, já confirmado aqui no estúdio da Rádio Cultura, o governador do Estado. O Ratinho vai estar aqui conosco, batendo um papo aqui neste programa, no programa Contraponto. E ao staff do Ratinho, ao próprio Ratinho, ao governador, à sua excelência governadora, a gente já agradece antecipadamente. Mas Foz do Iguaçu está premiando, está, digamos assim, inaugurando um dos grandes eventos esportivos do Brasil, que é o Rali dos Sertões, né? Dado a sua importância, hoje, muita gente envolvida, muitas marcas e tal, as distâncias que são percorridas, pilotos e copilotos, enfim, de grande renome, reconhecidos. E Foz do Iguaçu, então, vai dar a largada do Rali dos Sertões, aqui em Foz. Tiago, bom dia, obrigado pela tua presença. Como é que será essa largada, que horário, local? O que que é o Rali dos Sertões? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo espaço e pela parceria de sempre. Com muito orgulho, né, que estamos aqui, através do esporte, através do nosso superintendente Helio Verbisky e do governador Ratinho Júnior, anunciando o lançamento do Rali dos Sertões, que pela primeira vez vai largar aqui do Paraná, aqui de Foz do Iguaçu, mais precisamente. E é um rali renomado, né, se transformou agora como o maior rali do mundo. Então, a visibilidade é enorme, o grande objetivo de trazer esse evento para o Paraná é seguindo as orientações do governador de transformar o esporte como indutor do turismo, que desenvolve emprego, renda e o turismo das nossas regiões aqui do estado, que são regiões belíssimas, né, explorando toda a nossa, a nossa, das nossas belezas naturais. E isso interessou muito os sertões, que nos procuraram e de um acordo mútuo, resolvemos trazer aqui para Foz do Iguaçu e... Quem é que detém a marca do Rali dos Sertões? O Rali dos Sertões é um grupo, né, a Dunas, que detém essa marca aí, as Sertões S.A., que trabalham especificamente com esse evento. Ô, Tiago, me mata uma curiosidade. É possível eu comparar o Rali dos Sertões ao Paris-Dakar, ou não? Eles estão concorrendo com o maior rali do mundo. E o Sertões, ele está realmente em distância e em... Como rali de velocidade, já ultrapassando o Dakar. Tendo em vista que vai largar aqui do Paraná, o Rali dos Sertões, aqui de Foz do Iguaçu. O Moarama é outro município que vai ser contemplado aqui com a passagem do Rali. E eles vão chegar em Salinópolis, lá no Pará, passando por nove estados do Brasil, num período de 15 dias, 14, 15 dias. E vão passar por Sertões mesmo, né? Vão passar por Sertões, então, por vários locais. Então, essa é a grande diferença dos Sertões. São vários pisos diferentes. Então, é areia, é terra, são vários pisos diferentes, através de carros, off-road, motos, quadriciclos e os UTVs, agora, né? Que estão na moda aí, que são aquelas gaiolas. Mas são 250 veículos já inscritos, que vão fazer essa movimentação com cerca de duas mil pessoas. Porque esses pilotos, eles não vêm sozinhos, né? Eles vêm com todo um staff, com mecânicos, com todos os seus aparatos aí. Então, são duas mil pessoas diretas trabalhando no evento e se hospedando nos hotéis da região, consumindo nos restaurantes e movimentando a economia aí de Foz do Iguaçu e de Moarama nesse período. 12,30 é o contraponto da cultura. Eu vou cumprimentar o Eduardo Sasaki. O Eduardo estava contando aqui que ele está com o corpo de nascença em torno de 20%, né? O resto é platina, é enxerto. O voador. O voador, porque a gente lembra. Sasaki, bom dia. Você, eu estou certo que você é da região de Apucarana ou não? Bom dia. Na realidade, eu sou de Curitiba, mas teve uma entrevista em que a emissora anunciou que eu era da região de Apucarana. Aí você me tirou a dúvida agora. Agora, está vendo? Eu tenho uma lembrança, às vezes, meio fotográfica. Sasaki, e a moto? Como curioso, você tem alguma relíquia do tempo teu de piloto e tal ou não? E você diz, essa moto aqui, eu era apaixonado, guardei alguma coisa assim? Por incrível que pareça, eu... Só fotografia de UTI e tal. Eu até tenho algumas lembranças que eu tenho recebido de presente de algumas pessoas. Porque motocicleta, capacete, troféus, inclusive eu acabei dando meus últimos troféus. Ah, tá. Tipo assim, eu ia aos lugares e era muito difícil de eu estar mudando e levando meus troféus. Então, sempre eu procurava a Secretaria de Esporte de cada lugar que eu morava. E aí eu doava meus troféus. Porque daí eles trocavam só, tirava a moto de cima e colocava jogador de futebol ou de basquete. Trocava ali em cima e... Então, eles acabavam usando os meus troféus para acabarem presenteando outras categorias. Nélio, entra na conversa, Nélio. Olha, primeiro é um prazer rever o Eduardo Sasaki, mas deixa eu perguntar para o Thiago e também para o Sasaki. Essa questão do Rally dos Sertões, né? O grande lance é o subproduto dele. Ok, larga aqui e depois desaparece. Mas vai mostrar a beleza da cidade, a beleza das regiões, a beleza do Paraná. Há alguma coisa na Secretaria para fomentar a modalidade, criar, vou chamar de Rallys Menores, para que a modalidade possa ser mais apresentada e ter mais interesse, quem sabe, com Rallys Regionais, Estaduais? Com certeza, né? Os Sertões é mais uma ação que está inserida dentro dos Jogos de Aventura e Natureza, né? Que já estão consolidados aqui no Paraná, com mais de 52 modalidades esportivas de terra, ar e água. Mas especificamente os esportes a motor, até por isso que o nosso querido, a nossa lenda aí do motociclismo, o Eduardo Sasaki, veio integrar nossa equipe nessa coordenadoria dos esportes a motor, para que a gente fomente realmente os esportes a motor aqui no Paraná com esse objetivo. Então, já fizemos aí algumas edições já com a parceria do Governo do Estado do Rally Transparaná, que ele vem a cada ano crescendo mais. A nossa parceria direta aí com a Federação de Motociclismo, estamos trazendo o pessoal do kart para dentro. Então, a ideia é fomentar cada vez mais, não só os esportes a motor, como todos os outros esportes que podem trazer esses benefícios aí para os municípios, para a população, porque o esporte, ele tem um discurso completo, né? A gente trabalha o esporte, fala muito em educação, no âmbito social, mas nós temos também o esporte como indutor do turismo, o esporte como gerador de emprego, renda, o esporte como desenvolvimento econômico. E é nesse viés que a gente vem trabalhando essas ações aí do esporte a motor. Tendo em vista que os praticantes, por cultura, eles já têm um poder aquisitivo mais alto e o ticket médio deles de uma permanência nas cidades é alto, né? E dá para fazer uma integração aqui, especialmente com a Argentina e Paraguai, onde é muito forte essas modalidades, né? Ou são muito fortes? Com certeza, a gente já vem em conversas, também com o pessoal do Jet Ski, né? Esportes a motor aquático, para que a gente possa fazer uma integração aí, de repente, até um evento aí da Tríplice Fronteira, um evento sul-americano dessas modalidades. Eu vi o negócio, quando tiver triciclo, eu me inscrevo, tá? Eu sei. Uma D10 rodas. Sim, por exemplo. Se for D3, D3 já vai para descer. Tem o quadriciclo. O Sasaki, como é que eu identifico, claro, tem que ter a condição mecânica, evidentemente, tudo isso, mas aforante isso, quem é um bom piloto? Como é que eu identifico um bom piloto de rali? Um bom piloto de rali... É só o cara que tem adrenalina ou... Hoje, eu acho que não é tão só o cara que tem adrenalina, mas é o piloto que tem a condição de ter uma equipe muito boa. Como o Tiago Camos falou, nós temos aí a participação dessas equipes do rali, com quase 300 participantes inscritos como piloto e como copiloto, mas nós temos aí duas mil pessoas que vão estar acompanhando. Essas duas mil pessoas, você imagina uma equipe aí que vem com uma carreta, com 3 a 8 mecânicos, borracheira e tudo mais, quer dizer, então, não adianta o piloto ter uma boa condição de acelerar, ser um bom piloto, mas se ele não tiver uma condição de ter uma boa equipe mecânica que vai reconstituir uma troca de amortecedor, um acerto na injeção, um acerto no veículo de uma etapa para outra, com certeza ele não vai ter uma somatória boa de pontos. Clima e solo influencia bastante no desenvolvimento ou não, Sasaki? Muito, muito, porque aí você vai influenciar tanto no acerto... Por exemplo, eu posso ter um carro que desenvolva melhor no asfalto, mas que eu chego numa estrada de... São tudo fora de estrada, né? São off-road, mas tem vários pisos diferentes, então... É, então... Tem a areia... Tem o descolocamento também no asfalto, tem a parte do off-road, mais off-road, Então, com certeza, vai demandar não só também uma escolha do pneu correto, né? E, de repente, se escolhe um terreno para piso duro, seco, aí você começa a chegar que nem vai passar pela região de uma arama, que daí já é uma região mais arenosa. Arenosa, tá. Então, quer dizer, aí o cara escolheu um pneu para condição dura, que é o caso saindo daqui. E aí chega na parte de uma arama mais arenosa, não vai estar com um pneu específico para o lado arenoso. Então, ele já vai ter esse problema. De repente, uma equipe escolheu, ó, vamos sair daqui já com o pneu mais arenoso, porque nós vamos pegar um trecho maior dessa parte de perto de uma arama ali, que é arenoso. Então, a gente vai sair aqui com um pouco mais de dificuldade, mas vai ter o carro mais acertado naquela... para a chegada em uma arama. Então, é tudo dependendo da estratégia da equipe. É por isso que as equipes, elas vêm e percorrem todo o percurso do rali antes para poder escolher realmente quais são as composições que vão estar fazendo parte do acerto do cúdulo. Sasaki, sai de Foz do Iguaçu, vai no Pará, como o Tiago falou. Quanto tempo é a competição que vai dar para percorrer esses nove estados? É, esses nove estados, eles vão percorrer por 15 dias praticamente. São 14 dias. 15 dias. 15 dias de competição. Como é que é a regra da competição? Limita seu número de quilômetros a ser rodado naquele dia e quem chega primeiro é o vencedor? Como é que é? É, ele tem a velocidade, mas tem a regularidade também, então por isso da importância do copiloto, que é o navegador, que vai indicando, olha, agora nós temos aqui um trecho que nós vamos passar dentro de uma comunidade pequena e que nós vamos ter que abaixar a velocidade para 40 km por hora. Então, um carro que anda 260 km por hora, ele vai ter que percorrer aquela quilometragem. Entendi. Abaixo dessa média é exigida pela organização, porque eles estão no GPS e se eles passarem, é determinado aquele trecho de 2 km a 40 km por hora. Se passarem a 44 km, 45, eles já vão ser penalizados. Então, é muito importante realmente o navegador dar realmente a informação correta e o piloto nessa hora ele vai ficar se segurando, porque ele tem um carro com mais de 300 HP, que ele acelera e vai chegar a quase 270 km por hora e percorrer aqueles quilômetros ali a 40 km por hora. Tem trecho para fazer essa velocidade máxima, Sasaki? É, eu acredito que eles devem ter buscado algum trecho, porque se o veículo chega a essa quilometragem, existe as equipes que acertam. Porque isso é velocidade de Fórmula 1, né? É, é uma equipe muito, uma velocidade muito grande. Então, realmente, essas fabricantes de veículos que estão inseridas dentro desse rali, elas estão ali para disputar e para mostrar que realmente esse produto é o melhor. Quantas equipes, digamos, começam o rali que dá para a gente dizer um desse aí vai ser o campeão? É todo mundo parelho ou tem destaques? Eu acho que realmente nós vamos colocar aí, destaque aí, as principais equipes que são as grandes montadoras, né? Que existem realmente as boas condições aí de não só de quantidade de veículos, né? Quantidade de peças para poder, porque tem equipe que é mais restrita, que nem eu digo assim, tem equipe particular que se quebrar o carro em duas etapas ele já não vai terminar. Eu estou fazendo essas perguntas bem singelas, assim, Sasaki, porque nós temos um ouvinte da Rádio Cultura que nem todos compreendem uma competição dessa magnitude. Em termos de pilotos, em termos de pilotos, quem são os pilotos do rali? Tem alguém já renomado em alguma outra competição? Formula 2, alguém que já correu em outras competições mais reconhecidas? Sim, nós temos aí pilotos que são campeões de outras categorias que são convidados a participar. Agora, por exemplo, esse ano nós vamos ter dentro do Rali dos Sertões alguns pilotos estrangeiros, como o Thiago Campos, né, ele pôde informar, hoje o Rali dos Sertões é o maior rali do mundo, né? E nós também, hoje, nós temos o apoio para o Rali Transparaná, que é o maior rali das Américas, né? O Rali Transparaná e que nós tivemos também a felicidade de ter a largada aqui em Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu, ela é presenteada com os dois maiores rali, o da América Latina e o do mundo, que é o Rali dos Sertões. O engenheiro Maté está colocando aqui uma pergunta para ser repassada ao Thiago e ao Sasaki, se na questão da organização tem algum cuidado especial com a questão de fauna, flora, enfim, esse cuidado ambiental? Tem. O Rali Transparaná, ele não vem só com a corrida, então ele vem com várias ações de compensação, né, e cuidado com o meio ambiente. Ele é um evento que ele tem o selo do carbono zero, então todo o carbono que é gasto aí durante o Rali, ele tem essa recompensa, né, ele é compensado. Então, preservação total do meio ambiente, né, e também tem um viés da SOS, S-A-S, que os Sertões trazem com municípios, para municípios de baixo IDH, eles fazem um trabalho de saúde e educação com essas pessoas. Então, vem duas carretas com cerca de 80 profissionais que trabalham aí com atendimentos odontológicos, com atendimentos de saúde. Vê alguma coisa disso no Nordeste, que foi feita, achei muito bacana. Exatamente, é um trabalho sensacional que é feito, então que são legados que os Sertões querem deixar aqui também, né, tanto na parte da educação, de saúde e de esporte, e também no cuidado do meio ambiente. Tem um detalhe, a gente está falando assim, parece que vai acontecer amanhã, a largada ainda demora um pouquinho. O que é que acontece hoje e o que é que vai ter nesse momento em relação a esse evento? Isso, a largada, esse evento, ele vai acontecer em agosto, né, a partir do dia 24 de agosto, a movimentação aqui em Foz do Iguaçu vai ser grande, mas hoje nós teremos o evento e a coletiva de imprensa do lançamento, né, do Rali dos Sertões aqui no Paraná. Então, vai ser um evento com a presença do governador Ratinho Júnior, do superintendente Helio Verbisky, que vai acontecer ali no pé das cataratas, né, no heliponto. Então, não tem lugar melhor para se anunciar um evento, né, de esporte com o monitor do turismo como as cataratas de fundo. E a largada vai ser dali? Ou geograficamente vai ser de algum outro lugar? O Rali, ele vai explorar vários pontos aqui de Foz do Iguaçu na largada. Então, nós teremos uma largada promocional, que se diz que é uma rampa com a apresentação de todos os pilotos, que vai acontecer na frente da roda gigante. Opa, que beleza! Vai ter o... no charrua, vai ser montada a Vila Sertões, onde vão ser montados os motorhomes, dos pilotos, os mecânicos vão montar. Vai ter um passeio por toda a cidade, né, um passeio promocional também com os jipes, para divulgar essa largada. E também tem um evento chamado Super Prime, que estamos negociando também para que aconteça ali próximo à roda gigante, que o Super Prime é uma tomada de tempo, com os pilotos, aí como é um circuito fechado de velocidade na Terra, onde os pilotos tiram o tempo para ver quem larga primeiro no dia seguinte na largada. Também tem a Movecar, que vai servir ali também como um ponto de apoio, né, fazer o briefing com os pilotos, que é um local onde foi feita a visita técnica, o pessoal dos Sertões ficou maravilhado com aquele local e os pilotos não vai ser diferente, né, o pessoal que é amante de carro e de cinema também vão aproveitar bastante. Então, cataratas, Itaipu, Roda Gigante, todos os pontos turísticos de Foz do Iguaçu vão ser contemplados com algum evento dos Sertões. E as largadas, elas são, como o Sasaki falou, elas são em forma de irregularidade, né, então os carros saem em uma determinada velocidade, porque em via urbana, nós não podemos botar os carros para acelerarem, né. Aí, quando eles entrarem num trecho na trilha destinada à competição, aí eles aceleram, que aí não tem população, não tem trânsito, não tem nada. Então, intercalando a regularidade com a velocidade. Gente, essa conversa dá para perder o ônibus, entendeu? Mas o tempo passou. São 12h45 e é o prazo do nosso espaço aqui, mas tem chão pela frente até agosto. Vocês já estão mais do que convidados aqui. Se for dia de chuva, Sasaki, você vende para raio, tá? Não dá para chegar perto desse homem que tem de metal no corpo. Não dá para chegar perto do homem, dia de chuva. Sasaki, obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigado pela simpatia com que você nos tratou aqui, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Tiago, brigadão mesmo, tá? Estamos à disposição de vocês aí para a gente divulgar. O que que está esquecendo? Só rapidinho. Quem que é o piloto de fós? A Cida se exibiu aqui que um dia ela participou de uma competição que ela era copilota. Diz que ficaram em 12º lugar. Tinha um monte participando. Mas quem que é o de fós, Tiago? Nós teremos um piloto inscrito de Foz do Iguaçu na categoria de motos, né? Eu não tenho o nome dele aqui, mas já vamos buscar para que a comunidade de Foz do Iguaçu torça para ele, né? Que chegue em primeiro lugar lá em Salinópolis, representando aqui o município de Foz e o nosso estado. Eu não estou lembrado de Salinópolis, da geografia de Salinópolis. Me ajuda... É lá na ponta do Brasil, lá no Pará. Passa por Santarém e chega a passar por Santarém ou não? Passa. Se não me engano, o rali até vai passar por Santarém, né? E vai chegar lá... Vai longe. Vai longe. Vai longe. Porque o Pará é um país. Só para dizer e encerrar o programa, a Folha de São Paulo hoje gritava a seguinte manchete, a operação policial na Zona Norte do Rio de Janeiro deixa 22 mortos. O estado de São Paulo, o Estatuto da Petrobras pode ser alterado para assegurar os preços. O presidente da República, ele troca tudo em dia de presidente da Petrobras e diz assim, baixa o preço da gasolina. Ele fala, não dá. Agora, parece que, por indicação do ministro da Economia, Paulo Guedes, o preço dos combustíveis serão, sim, reajustados, conforme variação de dólar, porém, previamente anunciados e num espaço maior de tempo, entendeu? Nós não seremos surpreendidos. Amanhã vai aumentar 10%, 5% e que talvez seria a única coisa, nesse momento, pela legislação, que se possa mudar nesse momento, entendeu? Na verdade, eu tenho cá minhas discordações, porque o jeito que foi mudado no governo Temer para ter esse tipo de cobrança foi o presidente da Petrobras que assinou a troca do modelo. Ok, se pode trocar, sim, o presidente da Petrobras assinando, por que não pode desfazer? Só porque tem um monte de gente que tem interesse, tem que ter esse lucro absurdo na Petrobras? O único regulamento que não dá para ser alterado, a meu juízo, para um cristão é a Bíblia. O resto dá. É isso. Entendeu? Então, porque se não, também, se eu começar a alterar a Bíblia, daí é muita pretensão, né, o Zero Hora do Rio Grande diz que temor de intervenção nos preços dos combustíveis abala ações da Petrobras, mas também falaram que a ação da Petrobras sofreu ontem uma queda de quase 3%. Ah, caramba, os caras estão ganhando bilhões e bilhões. Gazeta do Povo, como oposição e sindicatos tentam impedir a privatização da Eletrobras e o Gedia, que é o nosso jornal aqui de Foz do Iguaçu, licitação para a duplicação da BR-469, teve 10 propostas. A diferença da proposta maior para menor foi de 49 milhões e em torno de 119 milhões momentaneamente é a proposta vencedora, até que se cheque administrativamente e, quando não, algum recurso na Justiça para se saber quem é o verdadeiro vencedor da obra, da duplicação da Rodovia das Cataratas. Tiago, obrigado pela tua presença, Sasaki, obrigado pela tua presença, para o ouvinte da Rádio Cultura.